Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode ligar pra gente participar 3307-3951 e 3307-3952. Gente, para o que você tá fazendo aí, presta atenção que eu vou te dar uma dica. Sabe aquele dia que seu filho te pede pra preparar alguma coisa gostosa? Na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem pra fazer. Na arrumação da casa, no jantar, naquele problema lá do trabalho. E fica se perguntando, como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças? Agora, já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse momento com o seu filho? Com o refresco midi, além de refrescos deliciosos, olha aqui ó, hummm, delícia! Você ainda pode preparar uma mousse de limão, por exemplo, com apenas 3 ingredientes. É tão fácil que ele ainda vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com o midi, o bom é dividir cada momento. E olha só gente, me dá o horário aqui diretor, 11 horas e 42 minutos. A gente fez a passagem de bloco aí, estava falando no último bloco, sobre a questão do gás natural, sobre essa economia que quem precisa trabalhar com o veículo vai fazer quando troca o seu veículo, quando adapta o seu veículo aí para o gás natural. E a gente vai falar um pouquinho da gasolina, é claro, né? O reajuste do preço da gasolina encareceu serviços como frete e outras coisas também, né? A gente vai ver agora como é que está e quando está saindo o frete na reportagem. Coloca na tela. Há 25 anos, seu Adelson faz serviços de frete na capital. Com o aumento dos combustíveis, ele se vê preso em um dilema. Aumentar o preço do serviço ou perder para a concorrência? Todo mundo compra um carro digitário, já bota para a frete. Aí a concorrência é muito grande para nós, todo o tempo a gente vai perdendo e a gente. O aumentando a gasolina, não aumenta o frete. Neste local especializado em aluguéis de caminhões para frete, movimento fraco. Motoristas estão à espera de uma nova oportunidade de trabalho. Eu prestava serviço no distrito industrial, parou, entendeu? Carregava reciclado, parou. E a gente está ilhado aqui em Manaus. Manaus não tem para onde ir. Para você ter uma ideia, o preço da gasolina já aumentou 60 centavos em apenas um ano. Se formos comparar um tanque cheio, que é mais ou menos uns 35 litros, para carros populares, em 2014, o motorista desembolsou cerca de 110 reais. Hoje, esse número saltou para 135 reais. Já o diesel, mesmo o reajuste sendo menor, o novo preço vai causar impacto tanto para os motoristas que utilizam esse tipo de combustível, quanto para o resto da população. Taxistas enfrentam a mesma situação. Carlos já tem 34 anos de praça e os ganhos hoje são bem menores do que no início do trabalho. Então, hoje em dia, você fazer o famoso jacaré, não dá em nada. Você vai e volta vazio. Você tem que arrumar um lugar para você estacionar e sair com passageiros. Senão, não tem condições. Um dos fatores do encarecimento dos combustíveis se deu por conta do aumento do imposto. Segundo o Sindicato dos Caminhoneiros, o diesel representa 50% do gasto mensal com os veículos. O transporte rodoviário de carga está quase 50%. Hoje, é só em diesel. Correto, então, hoje um aumento de 8% que é que está se tendo na refinaria chegando às transportadoras. Isso, logicamente, chegará ao consumidor. É, esses novos preços fazem o manauense sentir no bolso. O último reajuste de 6% da gasolina e de 4% do diesel deixou muito o consumidor revoltado. E o valor pode aumentar ainda mais dependendo do local. Neste aqui na Ponta Negra, o litro da gasolina estava R$ 13,80. Já o diesel, R$ 13,18. Já neste ponto, na zona centro-oeste, o preço ainda é mais alto, R$ 13,85. Já o diesel estava R$ 13,35. São várias estratégias que cada posto cria para atrair clientes, atrair novos negócios. Então, a gente tem que repensar. Na mesma avenida, outro posto, mas desta vez o litro da gasolina ainda não tinha sido reajustado. Estava de R$ 13,39 o litro e o diesel R$ 2,95. A gente só sai no prejuízo, né? Quem sai ganhando é o governo, mas a gente mesmo não sai nem um pouco. Por enquanto, só resta aos motoristas pesquisar para tentar encontrar o menor preço. Olha, a promoção, a melhor promoção para atrair cliente é cobrar mais barato na gasolina. Essa é a promoção ideal. Vou logo avisando, viu, minha gente? Porque aí é que o cliente vai procurar o teu posto. Se estiver barato, a gasolina. Porque senão não tem promoção que faça ninguém ir para um posto que está cobrando a gasolina um pouco mais caro do que os outros postos que a gente vê por aí. 11 horas e 46 minutos. Vamos mudar de assunto? Você que está aí do outro lado. Quem gosta de futebol aqui? Ninguém gosta de futebol aqui, né? Ninguém gosta, não? Esse mão de mão levantada. O que é que eles querem fazer pergunta? Não, né? Estão dizendo que gostam de futebol. Uma comissão da CBF visitou a redação do jornal Amazonas em Tempo ontem. Durante a visita, o diretor de competições deu uma boa notícia. Manaus pode receber o Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Olha só que show. É gostoso ver Manaus assim, nessa empolvorosa e nessa agitação toda como aconteceu na Copa do Mundo, né? A gente espera que nas Olimpíadas seja igual, porque é bom ver a cidade assim, movimentada. Vamos ver agora. Coloca na tela. Os membros da Confederação Brasileira de Futebol conheceram o trabalho realizado pelas equipes dos jornais Amazonas em Tempo e Agora. Durante a reunião, o diretor de competições disse por que Manaus foi escolhida para ser sede dos dois amistosos da seleção. E foi uma escolha natural ter esse contato dos jogadores da seleção olímpica com o povo brasileiro, começando por Manaus, nessa reta final de preparação dos Jogos Olímpicos de Rio 2016. E esperamos uma festa grande. Estamos torcendo aí para ter casa cheia nos dois jogos e que o Brasil faça duas belíssimas apresentações. Ainda segundo a CBF, a capital amazonense pode receber um dos jogos para as eliminatórias da Copa do Mundo. Toda cidade é candidata. A gente tem um país continental onde, sem dúvida nenhuma, eliminatórias é interessante para todo mundo. É uma competição que vale ponto, vale a classificação para a Copa do Mundo. E Manaus, com essa estrutura, com o estádio que tem de Copa do Mundo, sempre será uma seríssima candidata. Na oportunidade, foi apresentado o projeto Amazonas Terra da Gente, lançado na quarta-feira no Centro Cultural Povos da Amazônia. Eles ficaram encantados. O projeto Amazonas Terra da Gente, que visa de fato resgatar esses valores da nossa terra, nós tivemos a oportunidade de apresentar a primeira mão, fizemos o lançamento recente, internamente recente, para o mercado. E agora tivemos a oportunidade de apresentar de primeira mão, através dessa visita que eles fizeram aqui na nossa redação. Os amistosos da Seleção Olímpica vão ser hoje e na segunda-feira. Brasil, ziu, 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 levou um castigo no jogo de ontem, né? Mas tá bom, a gente vai esperar que hoje o jogo, o resultado do jogo seja melhor. Na noite dessa quinta-feira, durante o último treino da Seleção Brasileira Olímpica, né? O técnico Rogério Mikau definiu o time que deve enfrentar hoje à noite a República Dominicana. E a gente não nos resta outra coisa a não ser torcer muito. Coloca na tela. Foram quase duas horas de treinamento, o último antes da partida contra a República Dominicana. Momento de testar os jogadores para definir os titulares. Considerados estrelas da Seleção Olímpica, Gabriel, o Gabigol e Valdívia ficaram todo o treino no time dos titulares. Mas a equipe que inicia o jogo nesta sexta-feira só deve ser definida minutos antes. Eu tenho um grupo de 22 jogadores. É lógico que alguns têm que iniciar jogando. Na minha concepção, eu vou ter que oportunizar todos para mim poder ter uma opinião formada em relação até jogando. O jogo do Brasil contra a República Dominicana é às oito da noite, na Arena da Amazônia. Quais são os palpites aqui? Quais são os palpites do jogo hoje? 2x0, 3x0, 3x1, 6x0? 7x7, não diz esse número. 3x1, tudo menos 7, meu Deus do céu. 7 ninguém merece. Vamos lá, 11 horas e 50 minutos, a gente vai ficar na torcida. Tem que sair em gol, pelo amor de Deus. Não tem coisa pior do que um jogo sem o Brasil ganhar. Não tem. 11,50, você que tem do outro lado, continua com a gente e liga. 3,307, 39, 51 e 3,307, 39, 52. Tem o nosso WhatsApp também, 981, 16, 35, 29. Enquanto você liga, enquanto você manda mensagem, vem aqui comigo que eu vou te dar uma dica. Vem cá. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o IMECAP Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o IMECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga. E também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o IMECAP Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. São 11 horas e 52 minutos, solta a sirene, Ricardinho, porque no próximo bloco a gente vai trazer informações para você sobre um assalto na casa de um empresário aqui na cidade. Entraram de madrugada na casa dele, renderam os funcionários e levaram pelo menos 40 mil reais. É já, já, depois do intervalo.